Bom dia! Bom, hoje é um dos vídeos de compras aqui do canal e continuando a minissérie dentro da série falando sobre promoções em lojas aqui em Toronto. Hoje eu vou mostrar para vocês as promoções do meio do inverno da H&M. Essa é a terceira loja que eu mostro aqui nessa minissérie. As duas primeiras foram a Guess e a Zara. E na semana passada, quando eu mostrei a Zara, eu comentei que eu achei bem bagunçada e tal, e muita gente concordou comigo. Eu perguntei qual que vocês preferiam entre elas. No início, muita gente falava mais da Guess, mas depois eu vi que algumas pessoas começaram a também ter preferência pela Zara. Então, eu ainda não sei como é que tá, mas no final da série eu vou meio que contar os votos e ver qual que vocês acham mais legal. E hoje é dia de mostrar a H&M. Não tão bagunçada como a Zara, uma seção até um pouco menor do que as outras, mas eu encontrei bastante coisa interessante que eu queria mostrar para vocês. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, espero que vocês tenham gostado das promoções. Eu queria saber até agora, agora que a gente já tem três aqui na minissérie, qual delas que você prefere? Se vocês tivessem que escolher apenas uma para visitar nesse período de promoções, qual que vocês escolheriam? E amanhã eu volto com mais um vlog do dia completo aqui no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri